Vigilante QAP, beleza? Meu nome é Carlos, eu sou aqui da cidade de Rio Acima, Minas Gerais. Pessoal, eu estou aqui para indicar para vocês o Instituto Edirland Soares, a escola mais completa aí na área da segurança privada. Eu fiz três cursos na área da segurança privada, um na área de segurança de shopping, curso completo, maravilhoso, para mim está sendo uma extensão na área da segurança privada, fiz outro também, extensão na área da segurança bancária, também potencializando aí o meu currículo. Também indico o agente de portaria e guarda patrimonial, o Instituto Edirland Soares, vale muito a pena. Você que está aí do outro lado da tela, que tem dúvida em fazer aí com o Edirland, pode entrar em contato aí pelo seu e-mail, vai dar tudo certo, e você vai ficar muito grato pelo curso. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem!